Disse aqui no canal que, pra mim, 25 de janeiro de 2020 representou o pior dia de trabalho em 14 anos de carreira para Júnior dos Santos, o Cigano. E a derrota na última rodada pro Curtis Blades foi emblemática por uma série de motivos. Sim, o garotão 7 anos mais jovem, mais rápido, com quilometragem bem menor, um exímio wrestler, que no papel é o ponto fraco do brasileiro, era o favorito. Mas o que pegou mais não foi o resultado adverso em si, e sim o desenrolar. Esse não foi o primeiro revés do Cigano no Ultimate, mas olhem bem, ele foi nocauteado pelo Alistair Overeem, campeão do K1 World GP, striker mais preciso em atividade no UFC. Perdeu outra para Steve Miotic, campeão do maior torneio de boxe amador dos Estados Unidos, e provavelmente um dos 3 maiores pesos pesados da história do MMA. Foi derrubado por um freak da natureza, o poderosíssimo Francis enganou, e duas vezes dominado majoritariamente via wrestling, por um Cain Velasquez, trator humano, no seu auge. Ou seja, ele só foi superado pela galera que tá ali, na primeira prateleira do esporte. Detalhe, ele também venceu tanto o Miotic quanto o Velasquez. E não que o Blades não seja promissor, ou futuramente não possa se estabelecer como campeão, mas a gente tá falando de um wrestler que não é exatamente conhecido pelas mãos, tanto que precisou botar pra baixo todos os strikers de alto nível que enfrentou até hoje. Ele nocautear em pé no sexto minuto de luta, um cara que já foi amplamente considerado o melhor pugilista do MMA, que já desafiou publicamente o Deontay Wilder, me pegou de surpresa. E o Blade só fez isso porque a diferença de velocidade, tempo de reação e reflexos entre eles estava grande. Cigano parecia estar mais lento e estático do que nunca, e a prova que ele mesmo deve concordar com essa dura constatação foram as mudanças que vieram na sequência. O cara entrou numa dieta, num processo de condicionamento físico brabo, voltou pra 107, 108 quilos, peso com o qual foi campeão do mundo. Nesse momento, muita gente até cogitou que ele pudesse alcançar 93 quilos para desafiar John Jones, o que obviamente não é factível. Mas Cigano claramente está fazendo o sacrifício necessário pra salvar a carreira, se manter relevante e seguir sonhando dentro da divisão. O problema, meus amigos, como vocês já sabem, é que no UFC não tem descanso, rodada de reabilitação ou qualquer coisa do tipo. O cara já sai de um trauma pra se meter em outra encrenca tamanho GG. Digo isso porque o combate confirmou que Cigano vai enfrentar Jairzinho Rosenstruck no UFC 252 do dia 15 de agosto, o mesmo que vai ter Daniel Cormier vs Steve Miotic 3. Então agora Cigano está novamente emparelhado com um striker que tem 85 lutas profissionais de kickboxing e das 10 vitórias que tem no MMA, 9 são por knockout. Jairzinho ainda tem os mesmos 2 metros de envergadura do Cigano e no dia da luta pode estar até 10 quilos mais pesado. E sim, existe um caminho claro pra vitória, que é o brasileiro fazer uso de anos e anos de treinos de wrestling e da sua faixa preta de jiu-jitsu. Afinal, o esporte em que eles vão competir não se chama boxe e muito menos kickboxing. Mas a essa altura do campeonato não tenho mais qualquer esperança que o pragmatismo possa tocá-lo, então já estou assumindo que eles vão trocar soco. E aí, meus amigos, entramos naquela boa e velha loteria, são dois caras notoriamente habilidosos em pé. Se a quilometragem do Cigano é alta, a do Jairzinho também é. O Surinameis não é conhecido pela velocidade e isso ficou muito claro na luta contra o Francis Enganou. E trauma por trauma, ser apagado em apenas 20 segundos no mês passado também é um baita trauma. Mas dada a situação, o momento em que eles estão na carreira, é bem provável que nas casas de apostas o brasileiro seja um pouco zebra. Sei lá, talvez o racional seja que o Jairzinho é 4 anos mais jovem, está mais fresco no MMA, ainda tem a maior capacidade de resistir a golpes e também pega mais pesado. O lance é que a chance de alguém cair nocauteado nessa aqui beira os 100%. É praticamente um destino traçado. E sinceramente, acho isso um desperdício, uma pena enorme. Cigano, sim, pode estar do lado certo da espada. A sua chance de sair vitorioso é bem relevante. Mas eu insisto, o cara não precisa rolar os dados dessa forma. Se ele pode escolher entre a BR-116, a Rodovia da Morte, e a Autobahn alemã, por que ele vai pegar essa primeira estrada? Ele tem recurso. Por que não fintar um cruzado, entrar num single leg, botar pra baixo, passar a guarda, de repente pega as costas, encaixa o matalhão e vai pra casa sem um arranhão no rosto? Um dos amigos mais próximos do cara, seu principal parceiro de treinos por anos e anos, não é o cara de sapato, um especialista em pegar as costas? Nesse casamento específico, o cigano pode fazer tudo isso. E pensar de forma estratégica, inteligente, não é nenhum tipo de covardia. Então, por que ele não busca na raiz, lembra lá dos tempos de Yuri Carlton na Bahia? Prezar pela integridade física, o futuro, a otimização da carreira, é sempre uma boa ideia. Mas enfim, voltando pro mundo real, Jairzinho o favorito. Talvez 55 a 45, 60 a 40, ou coisa do tipo. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? É melhor o cigano trocar porrada que ele vai levar melhor mesmo assim? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a Amanda Nunes, que sim, pode estar se despedindo do MMA. E eu explico por que o caso dela é diferente. Vocês conferem tudo clicando nesse link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. E até a próxima.